Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal X3 da Vida, esse é o Daniel Neck. E galera, essa partida aqui é muito interessante, é uma partida jogada em 1921, porém, um conceito bem legal aqui, foi aplicado, né? Um sacrifício aí de dama. Vamos conferir? Bora! Bom galera, então aqui estão jogando, de brancas, Jula Breyer versus Oppenheimer, não sei a pronúncia certa aí. Partida que aconteceu aí em Cossice, em 1921. Aqui as brancas começam com o D4, D5, Cavalo C3, pessoal, muito difícil ver hoje em dia a variante Xigorin, né? Essa variante foi um Cavalo C3. Muito, mas muito raro, pessoal. Antigamente era muito jogado aqui, né? Uma ideia de jogar E4, tentar romper o centro já no começo do jogo. Hoje em dia é pião D4, C4, né? Até iniciantes jogam pião D4, C4, né? Então, o Cavalo C3 hoje em dia tá ficando extinto, mas tô trazendo aqui no canal. Jogou C6 aqui, as pretas, E4. Olha que bacana nessa ideia das brancas, né? Já quer romper aí o centro, já soltar as pés. E6 jogado pelas pretas, E5 avançando. Pião B4, cravo o Cavalo, Cavalo F3 e aqui Bispo captura o Cavalo e C3 com cheque. B captura C3, B6 e temos essa posição aqui. Então a gente vai agora desfrutar aí um pouco da criatividade das brancas, né? Aqui do Jula Breyer, né? Ele fez aqui uma jogada muito bonita aqui com a dama. Bispo D3 jogada então pelas brancas, Cavalo e C7 e aqui G4. G4 querendo aí estourar um pouco aí. O Rock das pretas já deu sinal que vai fazer o Rock e fez. Rock jogado pelas pretas, G5 avançando. É um lance hoje em dia também muito raro de ver, né? Esse avanço assim, meio desgovernado, né? É... Pelo amor de Deus, bicho! H5 jogado aqui pelas pretas e aqui a barrinha já deu vantagem para as brancas, tá, pessoal? A vantagem aqui, a melhor jogada seria já peão captando o peão aqui com impassão. Mas não fez isso aqui, as brancas decidiu jogar Cavalo H4. G6 aqui jogado pelas pretas e Bispo A3. Olha só que lance, né? É legal ver essas partidas, eu gosto de ver, porque a gente tenta ver conceitos que são usados na partida e depois a gente aplica nas nossas partidas, né? É... Então, não descarta jogadas assim, viu, pessoal? Tenta observar para entender qual que foi o pensamento por trás dessa jogada, né? Rei G7 jogado aqui pelas pretas e agora começa aqui o espetáculo das brancas com o Dama F3. Cavalo D7, galera! E olha só com que a barrinha subiu e olha só o lance que foi jogado pelas brancas. Dama F6 com o Sheck. Que lance bonito, né? É um lance assim que eu gosto muito de ver essas obras, cara. Eu sou fascinado por jogadas bonitas aí. Mas vem assim, ó. E jogada assim me fascina. Olha que bonito. Sheck. É um lance que pessoas de nível alto não iriam encontrar, sabia? Não acho. Mas então, vamos seguir aí. Cavalo captura F6 e G para F6 com o Sheck. E a ideia é o seguinte, pessoal. A ideia é esse garfo, olha só. Aqui vai capturar e vai dar mais um garfo depois das outras peças pesadas. Olha que lindo isso aqui, né? Então fez uma escadinha aí na posição. Que show, né? Reh7 jogado pelas pretas. F captura E7. Dama captura E7. Então aqui decidiu capturar mesmo, porque senão coroa. E aí vai ter que capturar. Então cai uma qualidade. Não tem jeito, né? Então bispo captura E7 aqui. Torre E8. Bispo F6. Bispo em D7. Cavalo F3. E após cavalo F3 aqui, as pretas decidiram abandonar a partida. Duas peças a mais, né? A gente tem um cavalo e um bispo a mais na partida. E aqui fica muito fácil a gente ganhar, né? Então que jogada bonita. Uma jogada muito legal aí, muito criativa. Bom, então é isso, galera. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui, desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do like, se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante. O canal tá crescendo. Muita gente tá gostando dos vídeos. E eu fico com aquele sentimento, né? De dever cumprido, né? De dever, assim, de tá fazendo uma coisa legal. De tá trazendo aí partidas bacanas aí pra quem é apaixonado por xadrez igual eu. E é isso. Então dá uma força pra mim aí. E fico por aqui, então. Até a próxima. E valeu! E valeu!